Como todos os anos, a cantora Elba Ramalho se apresentou na véspera de São João no palco principal do Parque do Povo. Veja como foi. Assim como todo dia 23 de junho, véspera de São João, o palco principal do Parque do Povo recebe a cantora Elba Ramalho. Porém, este ano, seu repertório foi dedicado ao eterno rei do Baião, Luiz Gonzaga. Nosso mestre, a gente tem que estar cantando para ele, as músicas dele, pegando na mão dele e caminhando. Emoção que contagia o público. Os fãs da cantora fizeram um cor acompanhando Elba na homenagem ao rei do Baião. É um show especial para vocês? Com certeza. É o melhor show que nós temos nos últimos anos aqui no Parque do Povo. Ela é o fenômeno do forró. É uma motivação enorme. Primeira festa eu amo. Segunda é Campina, a minha cidade, a cidade que eu estudei, cresci. E tem uma ligação estreita, afetiva com essas pessoas. Então é uma honra. Uma responsabilidade também. A gente se joga, dá o melhor que a gente pode. Boa noite. Boa noite. Boa noite.